Sou um jogador, atleta do senhor E mesmo quando estou perdendo eu não mudo o meu jeito Sou um adorador, de um Deus que é fiel Agradeço cada gol, apontando para o céu Sou um jogador, atleta do senhor E mesmo quando estou perdendo eu não mudo o meu jeito Sou um adorador, de um Deus que é fiel Agradeço cada gol, apontando para o céu Meu uniforme é azul, vermelho ou amarelo Quando entre campo faço tudo o que eu mais quero Matar, ganhar, perder, o resultado tanto fácil Vai servir ao senhor, é o que mais me satisfaz Glórias ao maior, 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 maior Inimigo eu condeno, adversário eu respeito Glórias ao maior, 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 maior Inimigo eu condeno, adversário eu respeito Meu uniforme é azul, meu uniforme é azul, vermelho ou amarelo Sou um jogador, atleta do senhor Sou um jogador, atleta do senhor Inimigo eu condeno, adversário eu respeito Inimigo eu condeno, adversário eu respeito Sou um jogador, atleta do senhor Inimigo eu condeno, adversário eu respeito Adversário eu respeito Eu quando for eleito, eu prometo acabar com a fome Porque é inadmissível, tem uma das maiores economias do mundo Crianças, ainda morrem de fome Em Brasília, 19 horas As vezes eu tenho as duas que viram com patruas Se brincando com o piso, na meça sofrida O Ressurreição surgiu em 95, na meados de 95 Mas até por um acaso Colamos num som, num som cristão A gente não era cristão ainda Colamos num som cristão E trombamos um cara lá O cara falou, mano, você escuta e tal A gente curte o som A gente tá afim de formar uma banda Se vocês não querem formar uma banda com a gente Ah, vamos formar uma banda, vamos ver o que dá Pra resumir um pouco Pra resumir um pouco a situação Aí a banda surgiu mais ou menos Acho que em fevereiro, março de 95 Que nós estreamos em agosto Ficou com o Eduardo, nosso primeiro batera Certo? E o primeiro som foi lá no Copan Lá no centro, no CMF O nosso primeiro som Aí, rolou lá várias trigos E tal Punk Careca Comer todo mundo lá E foi legal Foi muito louco A gente tinha uma banda aí Punk, né Nesses meados aí Antes da conversão E tal, né Em 92 Em 93, 94 E tava Tocando aí por aí, né, meu Na quebrada e tal E é bacana o seguinte É bom frisar que O Ressurreição Ele veio assim Não veio do nada, né, meu A gente era Cristão Era um desviado, né Já conhecia a verdade A família em si era cristã, né E a gente já tava na quebrada Inclusive, como é capão É igual o Cacá fala, né Ou é ladrão Ou parte pro movimento, né, meu Então a gente preferiu Em vez de ladrão Parte pro movimento punk Que é mais agressivo, né, cara Que fala mais Pela Mal da sociedade Em si Do que a gente vivia E vive até hoje, né, meu No subúrbio, né Mas só que é aquilo Quando Deus tem algo Na vida, né, cara Ele faz com que Às vezes O errado Se torna certo Né Então a gente No movimento ali Conhecendo realmente O que é É um movimento, né Cristão Não vai dizer É O subúrbio em si E falamos Porra Tá passando no rádio lá Vamos colar lá no som Lá Eu ouvi falar que tem uma banda Rock cristã E na época não tinha, né, meu Isso era novidade Porra Era novidade, cara Muita novidade É Porra Tanto, né Pra pegar o gancho Pra não tesourar o Wagner Então Que nós colamos lá, né, meu E vimos os caras Tudo cabeludo Tudo Cheio de peixe Cheio de Falaram aí, mano Esses malucos aí Falando de Deus Vamos arrebentar esses caras aí, mano É blasfêmia, mano Pra época era uma blasfêmia, né, mano Aí os caras ainda vieram Querendo abraçar a gente Ô, beleza Esses malucos vindo abraçar a gente Vamos arrebentar, mano Vamos Vamos Pra cima, mano É Que na verdade nós fomos, mano E tem intuito de ver qual é que é dos caras Porque, porra Nós já era cristão Ela saiu fora E de repente Movimento de rock cristão, mano Qual é que é, né Tá tirando o movimento punk, mano Os caras tá com a ideia errada E aí Pegamos os camarada nossos Que curtiam lá na quebrada Vamos lá Vamos lá ver qual é que é, né, meu E O engraçado é assim Na época Que você vê que era tão radical Que Ei, Bahé Como era cristão Cacar Não era ainda Mas conhecia Sempre conhecia A palavra Não é mesmo O meu lado engraçado Foi que eu era uma rebelde É Os caras falaram Vamos com a almoçada De cristão Já pensei Putz, que é um bastardo Eu vim Daquele jeito, né Aí cheguei lá Eu falei Pai, você tá me cheirando Eu falei Ah, os caras aí Dá licença, né Eu com ódio lá dentro Eu queria sair lá de dentro Porque eu tava revoltado Eu adianto do negócio, mano Falei, você tem playboy aqui Na cara dos caras Um monte de playboy Sai fora Sai fora Não, não Que isso Aí então Eu Voltando um pouco atrás Aí nós encontramos lá dentro O João O João Que era o babão Que fundou a devastação punk, né Aí ele colou em nós Aí ele falou Vocês são da onde, mano Eu falei É, nós somos de simbólicos Chamamos independente, né Foi independente da periferia, né É 95, né Aí foi a estrela nossa No Copano Aí teve até um jornal Que chamou de Zona Neutra, cara Putz, lembra do jornal? Não sei se foi pra Folha A gente foi pra Folha, mano A gente foi pra Folha Aí chamou de Zona Neutra Porque foi o único dia Que os caras fossem reunidos no mesmo lugar, né Que na época era uma treta Os caras da cidade Carecas do subúrbio, né Tinha skin, tinha punk, tinha agora Tinha todo mundo junto naquele dia Não existia isso, cara Como pode, mano Um punk com metal Com careca Juntos no lugar Tudo agitando junto E não sair treta É, inclusive teve uma entrevista Na VIP também Na revista VIP Falando, porra Mas o que é isso? Como que se torna isso A acontecer? Possível, né Cara E... Invalou Né, continuando o gancho do Kaká, né Meu Foi tipo por acaso, cara Chegamos lá Colamos pra realmente Ver qual é que é Pra trestar Na verdade Porque, meu Punk é treta, né Vamos trestar Vamos ver qual é que é o movimento E lá Deus tocou Falou, na verdade A realidade da nossa vida Tipo, meu Calma aí A pregação, cara Na verdade, assim É igual o movimento em si O pessoal fala, meu Crente Né, porra Fala muito e tal Mas não é, cara A gente que conheceu a verdade Estava fora É diferente Então, o Baé olhava pra mim Olhava pro Baé O Kaká já conhecia Qual é que é E a pregação em si No dia que nós fui Apenas Conhecer E agitar um som Falou a nossa vida Tipo, meu É o seguinte Vocês estão aqui Assim, assim Assado A vida de vocês É essa Falou a vida nossa Inclusive o Kaká Tipo que Sempre foi um rebelde Olhava pra nós Falando Porra, meu Tá falando com vocês Mano E nós Tava desfiado Aí, tipo Eu lembro, cara Que coração duro Meu Focado mesmo Na revolta Não quis aceitar E acabou a pregação Eu lembro que acabou a pregação Não sei nem quem tava pregando Era um rapaz do Moreno Lembra? Ele era até jovem Ele era jovem Mas ele sabia quem era Porque o cara era Aí minha conversão O engraçado É porque eles já conheciam Que eram da igreja E tal, né? Eu não era Aí eles pegaram E foram lá E voltaram pra Cristo Pra mim Eu tava lá Junto Fui junto Entendeu? Os que elas foram Eu falei Deu as costas Deu as costas Beleza Vocês não querem Voltar em si Falando sua vida Beleza E tal E deu as costas De repente O cara voltou Falou A última vez Vocês sabem Que é vocês Aí, meu Tipo Não teve outra O Bahia Olhou pra mim E falou É nóis Não tem jeito A gente levantamos a mão E falamos Não Vamos voltar Aí pra Cristo Aí o Kaká Foi de baixo Mas a engraçada Que eu fui Porque eles estavam indo Entendeu? De um bala Não é porque eu fui Eu falei Os caras estão indo Eu vou também Eu fui lá Aí levantamos Levantamos a mão Lá Rapaz Vocês já perdem Naquela duração De conversão O legal Que aquele dia Eu entrei lá Assim A rebeldia Só por fora Não sai que por dentro Você tá destruído A maioria desses caras É rebeldão na rua É treta Eu sou mais Detona Mas quando o maluco Chega na casa dele Com a cabecinha Dentro do travesseiro Meu filho Quando ele se encontra Com ele mesmo Quando ele sozinho Onde não tá mais os amigos Não tá mais os movimentos Não tem mais os rolês Não tem mais as drogas Não tem o barato Pro cara procurar o consolo dele Aí ele se encontra com ele É o barato Que nós saímos na rua Aí eu tava mandando Assim pros caras Falei Mano Eu tô sentindo um negócio Diferente Falei pros caras Olha só Falei Poxa Eu tentei na igreja É mauzão Eu tô legal pra caramba Parece que eu fui mesmo baseado Que eu bebi alguma coisa Falei pros caras Aí parece que eu tô voando Mas tô sentindo a paz Falei pros caras Eu não sabia O que que era O que tava acontecendo Aí depois eu soube Que era já O Espírito Santo Que já tava te visitando Aí depois eu entendi O que tinha acontecendo comigo Entendeu Aí o João chamou a gente Pra essa parada aí Só que no começo Não era igual hoje Entendeu Hoje é bem aberto Pra ser na cristã Tocar junto com os caras Entendeu No começo os caras Ameaçavam a gente de morte Pra quem tava traindo movimento Todo o som que a gente ia fazer Tinha negulé esperando Pra catar a gente Lembra o Lá da Lapa Abaia Você lembra Não tem hora Você lembra lá Qual que foi Lá da Lapa Colaram lá Ficaram rodeando lá O lugar que a gente tava fazendo barulho É com a cara Era meio trash Né meu Porque o movimento Não aceitava Nós como cristão Tocar no movimento Junto com os caras Entendeu Então Ou os caras É ou não é Então Tipo assim Foi aonde que Na verdade Com o Espírito Santo Em nossa vida Nós teve Essa autonomia Essa força Esse algo Que não partiu da gente De enfrentar Bater de frente Entendeu Só não Nós estamos aqui Pra pregar o Evangelho No estilo Punk É o nosso estilo Né Ou seja A música A cultura A punk Né meu E É uma forma de chegar nos caras Mostrar que o cristianismo Não é isso Né cara Não é isso Então os caras Seu pessoal da pancarada É intelectual Né mano Os caras conhecem História Nelismo Filosofia Então os caras vão estudar A história do cristianismo Né mano Os caras puxam todas as cagadas Que o cristianismo já fez Da igreja católica Inquisição Essas paradas Então os caras pegam E colocam todo mundo No mesmo bolo Onde será lá pros caras Quem foi Cristo Não Cristo religioso Fora da religião Tá ligado Que andou com o mendigo Prostituta Que andou com a degraude Da época Quem foi Qual a mensagem que ele passou Os caras Opa O negócio Não é tão assim O Amanda Chocando com a banda Foi lá na Caos Punk Não foi Lá no sítio da Caos Sim Os caras da Caos Punk Aí tocou uma banda Era virosa icônica Virosa icônica O nome da banda Os caras tocaram Xingando igreja Xingando o cristianismo A noite inteira Xingando até de macia A noite inteira Aí de boa Aí quando acabou o som Os caras desceram assim E falaram com nós Daí mano Eu não tava falando Aquilo pra vocês não Nossa Cristo Contra o sistema religioso Eu também sou crítico Do sistema religioso Eu vim aqui mostrar pra vocês Quem é Jesus Cristo Eu nunca sabia de religião Sou interessado em religião Os caras ficaram Meia assim Tanto que depois a gente Tocou né mano Os caras aceitaram de boa Naquela época Era impossível Entendeu A banda cristã Entrar nesse meio Era coisa impossível Os caras não aceitavam De jeito nenhum Não é igual hoje Hoje em dia Hoje em dia cara Em si a religião Ela tá complicada E antigamente cara Você vê um cara Que curte movimento Diferente Pra trazer Como que podia na época Um cristão Pregar pra um cara Que curte um punk Que curte um rap Que curte um estilo De música agressiva Não tinha cara Até mesmo As religiões criticavam nós Então porra Quem tá podendo de brinco O Cacá tinha brinco Na época de 80 Puta que aula merda Era uma revolução Era revolução Na época Tatuagem Moicanos Asteroides Você fazia os caras Porra Curte um movimento Hoje não Hoje você vê que O punk em si Se esconde Fica de boa Porque só tem um moicano Você é grupo de sertanejo Então né cara O bacana É que o Recreção Teve algumas fases E uma delas O baterista O ex-baterista Casou Foi morar em outro estado E o Recreção Ficou sem batera Ficou sem tocar Então porra O Recreção Não vai acabar Vamos fazer alguma coisa E pra arrumar uma batera É meio complicado E nós é muito família Porque É punk No capão É meio complicado Mas na época Hip hop Pagode A gente falou Vamos fazer o seguinte Tem um Anderson O Anderson É nosso primo Nosso primo É nosso irmão Porque nascemos tudo junto Que nascemos juntos Vamos dar um jeito Destinação total Vamos fazer o Anderson Tocar Ele nunca pegou na batera Mas vamos dar um jeito Aí o cara foi lá Pá pá Como que é Como é que é E tá transformando até hoje Entendeu A gente já tem 7, 8 anos Já tem 8 anos A entrada do Anderson Beleza Entrou de gaiasso Ele nem sabia o que era Você não conheceu nada Não conheceu nem as músicas Nem conheci Foi um pouco difícil até hoje Até hoje um Cada um olha pro outro E fala E aí quem vai começar a música Aí quem sempre lembra É o pai aí Quando a gente tá rindo É porque errou Ele tá rindo Até o pessoal que conhece a música Que a gente toca Já fala Ih, meu, errou Pode parar que errou Porque a gente começa a dar risada Mas o gostoso é isso É uma simplicidade Entre a gente não tem aquele negócio Ah, você errou Você errou Eu errei Não tem esse negócio Se a gente errou Um olha pro outro Dá risalha Entendeu Tem esse negócio De falar Entre para o outro E é assim A gente vai levando Vai ir Eu vi o bando atretar Em cima do palco Os caras saem na porrada Porque errou o outro Os caras xingaram Que errou a guitarra Os caras atretam em cima do palco Posso ouvir o som Jogos de demônios Sendo embarcados Quando falo O amor de Jesus Posso ouvir o som Desesperados Se ser impalditos Sendo tristurados Dos Eu Achei Dos Eu Achei Toda verdadeira Máquina Projetada Pelo infinito Bom, nós somos a banda CHM Uma banda de punk rock Aqui de Fortaleza, Ceará Surgiu em 2006 A gente Começou com o intuito de Trazer pro cristianismo Um estilo que aqui em Fortaleza No Ceará ainda não existia ainda Não era muito difundido Que era o punk rock Aquele punk rock de raiz Oitentista Então esse foi o intuito Eu senti a necessidade Como sempre Gostei do estilo Como sempre Tive afinidade com o estilo Sentia a necessidade De escutar algo Que tivesse a ver Com as minhas ideias Atualmente Como cristão Então a CHM Surgiu com esse objetivo De levar A palavra de Deus Através do punk rock Que ao meu ver Tem uma conexão Bastante grande Que o punk Ele é inconformado Com a sociedade Com o sistema E o cristão também Com esse sistema Que aí está A própria equipe Que nos diz Para nós não nos conformarmos Com ele E esse sistema Implantado aí Por forças que a gente acredita Que são malignas Destruindo a humanidade Então a CRUSH Real Machine Surgiu com esse intuito E surgiu com essa referência De buscar uma vivência De buscar no meio Punk, no meio cristão Difundir esse estilo E aí a gente passou Por várias formações Houve alterações Houve alterações A primeira formação A gente tinha aquele intuito Mas ainda não eram As pessoas certas E Deus foi moldando A coisa E enviando pessoas Até chegar O que nós temos hoje Que é essa formação atual Com o Bruno Que é um dos primeiros A chegar nessa formação atual Depois veio o JR Depois veio o Pastor Salles E aí a gente Deus foi montando Essa máquina Que é a FILECHIAL Machine A máquina de estruturar E Deus foi montando E aí como eu falei Um dos primeiros A chegar nessa formação atual Depois de mim Foi o Bruno Ele chegou aí na bateria Trazendo aquela pegada mesmo Que a gente estava buscando A pegada punk mesmo Aquela pegada sujona E ele chegou aí Trazendo essa pegada aí Concretizando aquilo Que ele tinha buscando Dentro do estilo musical E aí ele mesmo Pode falar aí um pouco Da entrada dele na banda Meu nome é Bruno Bruno Herbert Do processo de inserção Na cena underground E na vida cristã também Na verdade A respeito da vida cristã Eu praticamente Nasci na igreja Mas o meu processo De conversamento Só se deu Durante aquele momento Da adolescência E foi quando eu comecei a tocar E comecei realmente A levar a sério as coisas E nesse meio tempo Eu comecei a curtir o som e tal E ia pra eventos Aí conheci a galera A galera underground de Tristã Da cena Conheci os meninos da banda Mas ainda Não comecei a fazer parte De imediato da banda E com Algum tempo depois Já com Muita afinidade Com o pessoal Depois também De passar por alguns projetos Que Um projeto de hardcore Chamado Radiofly E um projeto de trash Trash metal Chamado Masker Durante esse momento O pessoal Ficar precisando de alguém Na banda Pra tocar a bateria E eu assumi E praticamente A minha inserção na cena Se deu a isso De chegar na banda E de conviver com a galera E é isso Sou o Manuel Salles Eu entrei na banda Shell Machine Em 2011 Eu já tinha passado Um tempo parado Sem tocar Tinha saído da banda Sebaote Estava fazendo outros Outros trabalhos Ministério E eu voltei em 2011 A gente estava se preparando Para fazer um evento Em Recife E aí Me identifiquei muito Com a proposta Principalmente com a proposta Da banda De fazer um punk rock De tocar Em mais lugares Porque A gente tinha uma banda A Sebaote Eu participei da banda Sebaote Mas Era muito restrito ainda Era O trabalho da Sebaote Como é um trabalho Mais extremo Era restrito Em alguns lugares Mas Com o trabalho Da Cruz Shell Machine Era Abrangia mais E Ia mais O local realmente Onde eu queria chegar Então Graças a Deus Eu estou Na banda Até hoje Muitos Nós temos Muitas Muitas ideias Para Para a banda Já gravamos um CD Um CD Garoto Suburbano Nós temos Muitas ideias Para a banda Mas sempre Com esse objetivo De evangelizar A galera Underground A galera Punk rock Porque aqui em Fortaleza Tem muita Tem muita galera Que curte Esse tipo de som E essa Foi mais Eu entrei mais na banda Com esse objetivo mesmo Quando eu recebi a proposta De eles juntos Para entrar na banda Eu entendi Que a banda Tinha mais Essa proposta Punk rock Que poderia chegar Em mais lugares Então por isso Eu fui na banda E graças a Deus A gente tem feito Muita coisa legal E muita galera Tem conhecido A palavra Através Das nossas vidas É isso aí Meu nome é JR E eu venho ali Da cena Antes Fora da igreja O cristianismo E tudo E eu até acompanhei A mesma cena Que os meninos Umas décadas depois Lógico Eu sou mais novo E falando A gente conheceu Até as mesmas pessoas E tudo A gente andava No mesmo circuito E aí eu tive A minha conversão Eu saí de casa Fui morar com a galera Morei lá Com a galera Meio punk E tudo Que a cor toda E me saturei E eu busquei Jesus Só que eu busquei Jesus Num igreja tradicional E ali não começou A dar errado Eu entendi tudo errado Ali Aí eu disse Não, meu Deus É muito sacrifício Depois Eu acabei descobrindo Não precisava Me descaracterizar Para servir a ele Aí eu procurou Conhecer os meninos Em outro ministério E aí a gente passou Com a minha junta Eu toquei em outras bandas E tal E depois de um tempo Surgiu aí esse convite Para fazer parte Da Clutch Porque eu sempre curti Foi essa coisa Meio Clutch Meio punk Meio hardcore E a outra banda Que eu tocava antes Era Deathcore Tinha alguma coisa De core Mas não tinha O que eu queria ainda E aí Quando eu teve esse convite Para entrar na Clutch Poxa, que massa E aí depois A gente foi Foi tocando Junto Foi fazendo Outras coisas Foi viajando E eu fui vendo Deus fazendo Maravilhas na banda Tanto na vida Espiritual Quanto em divulgação Da banda E tudo E hoje A gente faz parte De um ministério Pelo menos eu E o vocalista O pastor junto Faz parte do ministério O underground E tal E é muito massa Tocar assim Na Clutch E tudo Muita comédia Muita coisa Acho que um dia Vou fazer um livro Sobre as suas aventuras É Muito louco Bom, eu me chamo Roberto Júnior E estou no cristianismo Ou seja Me converti já Há 13 anos Fazer 14 anos agora E assim Minha vida Minha forma de vivenciar De viver Sempre foi no meio underground E assim No início Quando eu conheci O meio underground Para mim foi uma porta Para liberar ali Aquela minha revolta Aquela revolta Incontida Que tinha dentro de mim A música A galera A forma de se vestir Os aparatos Todas aquelas coisas Me deram Foi como que Um Abrisse uma porta E dissesse Pô, você pode ser Quem você quer ser E tal Então eu assumi isso aí Só que Depois eu descobri Que faltava algo Por mais que eu externasse Ali minhas revoltas E tal Mas faltava algo Dentro de mim Que ficava faltando Que ficava aquela lacuna Aquele buraco Que eu não me preenchia Totalmente E então Na época Eu tocava em uma banda secular Ou seja Uma banda não cristã Que era Alcoólic Vomit Muito conhecida Aqui na cena De Fortaleza E eu passei 8 anos Nessa banda Junto comigo Dentre Essa banda Dentro de vários Integrantes Que passavam por ela Por ela tinha O pastor Salles Hoje pastor Salles Na época Manuel Salles Hoje pastor Que tocava comigo Guitarrista E tal E houve um tempo Em que ele Se converteu E daí Eu fiquei muito indignado Muito revoltado Com a situação Porque eu tinha Aquilo como alienação Como um cara Ser fraco Como um cara Se render a uma ideia Fajuta E eu fiquei revoltadíssimo Com ele Quis romper Ter amizade E tal Mas Deus tinha outros propósitos E o Salles Continuou Falando pra mim Dessa nova vivência dele De que ele estava vivendo E que era uma ideia legal E tal Mas ele não conseguia Assimilar E aceitar Só que houve um determinado tempo Que meu mundo começou A ser triturado E desmoronar Então Foi a época Em que eu realmente Comecei a achar sentido Das coisas que eles diziam pra mim Porque Todo o resto das coisas Que estavam à minha volta No meu mundo Não pararam de fazer sentido Então daí Eu me encontrei Em uma situação Onde eu precisava Me apegar a algo Precisava E aquele vazio Continuava cada vez maior Então Eu decidi Eu disse Pô Eu não tenho mais nada A perder Então se realmente Existem esses erros E o Salles Dá o toque pra mim Eu vou procurar conhecê-los Foi nessa busca Que eu conheci E tô aqui até hoje Com ele Vivendo E nesse meio Só que Na minha conversão Eu já sabia Que havia um propósito Deus tinha me chamado Do meio underground Mas não ia me tirar dele Eu teria que estar ali no meio Eu teria que voltar E levar a palavra dele Foi aí que nasceram As propostas musicais A primeira Seba Ode Só que a Seba Ode Era aquela mais Abordagem extrema Derba e tal E eu tinha uma vivência Com a galera punk também Então Faltava isso E veio a crush Pra concretizar isso A crush é a machina E veio pra Dar essa oportunidade De eu ter Difundir aquilo Aquilo que eu vivi Que o Salles viviu Porque creio que tem Muita gente ainda aí No meio Que pode vivenciar Ver que Cristo Não é alienação Que Cristo Pode ser ali Algo revolucionário Pode ser algo diferente Então é isso Que eu tô vivendo hoje Vivendo a liberdade Do cristianismo E levando em si Ali tudo que Deus pode proporcionar Beleza Então esse é o meu toque É o toque que eu tenho De idade e vivência E sou hoje vocalista da crush Pretendo continuar aí E levar muito som Punk rock aí pra galera Beleza Bom e assim Aqui no Fortaleza Especialmente A gente antes mesmo De nos converter Eu Basto Salles A gente teve uma vivência ampla Com a galera punk Aqui da Senna A própria Grilo Subt Que a gente convive De muito tempo A gente tinha uma banda Céculo A Que não chegava A se rotular punk Mas tinha ali também Dentre as suas Seus Vertentes musicais O punk também E saiava junto Com essas bandas Convivia com essas pessoas E quando a gente Optou Por buscar A viver Segundo a palavra de Deus A viver o cristianismo A gente entendeu também Que havia uma possibilidade De a gente se inserir novamente No meio dessa cena Só que agora com a outra proposta Passando ali Uma mensagem Que não só apontasse Os problemas O caos que a gente vive Esse caos social Que nós nos encontramos Todos os dias A gente já era ciente Já era contra Esse caos social Só que a gente Só apontava o problema E hoje a gente Como cristão A gente tem como Apontar Um caminho Para uma solução Se não uma solução global Se não uma solução macro Ou seja Que envolva toda A sociedade Mas pelo menos Uma solução Que envolva o indivíduo Quer dizer Cada um Ali buscando Uma referência Para modificar o seu ser Se torna um ser Já melhor Para a própria sociedade Essa é a visão Que a gente tem hoje Que a revolução Começa dentro de si E é o que a gente Busca passar com a crente A gente Ela tem essa pegada Ela não é uma banda De bons bancos Com aquele linguajar Mais clichê Do crente Não A gente tem o linguajar Mais do punk Do que do crente Às vezes a gente aborda Situações sociais De vulnerabilidade Como o próprio garoto suburbano Como o Plim Plim A manipulação da mídia E esse é o propósito da banda A gente passar Para essa galera E a gente Tem o que a gente Mostrar Que o sistema E também Mostrar para a própria galera Da cena Da cena punk Que o cristão Não é um tapado Um alinado É um ser social Não sei quem Entende a sociedade Que também tem Seus compromismos Que também tem Suas revoltas Mas tem outros Mecanismos para lutar Então a crente Ela surge E ela se mantém E tem sido De certa maneira Bem aceita A gente não tem Um evento Que a gente considera Um evento mais punk Aqui de Porta Leia Que não é um evento Digamos É oficial Ou seja Não é feito No caso do show É na casa De um amigo nosso Que é o baixista E agora vocalista Da Grilo Sub O Grilo Toda hora a gente Está tocando lá Convivendo com a galera punk E o que a gente Tem percebido É que a galera Nos recebe bem E aceita Nossa ideia Nossa condição Até porque nós Como eu falei A gente tem ideias em comum Então a gente Acaba sendo bem aceito Pela cena Sendo bem aceito Pela galera E é isso A cancha Ela veio para Mostrar que é possível Essa convivência Então cada vez A gente está adentrando Mais nesse universo punk Apesar de A cena aqui Estar um pouco fragmentada Estar um pouco parada Mas a gente tem buscado O que ela tem de atividade Estar inserido no meio Então a gente tem buscado isso Apesar de nenhum de nós Nos rotular nos pontos Se você perguntar Você é punk Eu me definiria mais como cristão Mais como cristão do que punk Mas como é que pode Você disse que a banda é de punk rock Quando eu falo punk rock Exatamente me referindo A um estilo musical Que a gente se propõe a fazer O ideal O meu ideal primordial Hoje É o cristão O cristianismo É as verdades da bíblia Então eu não poderia me definir Como punk nesse sentido Até porque eu não gosto de rótulos Eu não gosto de me limitar a rótulos Eu acho que nenhum dos pontos Que eu tenho de mim Nós que estamos aqui A gente gosta de ser limitado por um rótulo Porque se você se limita dentro de um rótulo Há uma cobrança Para que você se fique dentro daquele rótulo E as vezes coisas que você quer fazer Quer vivenciar Estar fora daquele rótulo E você fica impedido Porque você se rotulou Ah, você vai fazer isso e é punk Ah, vai fazer aquilo outro e é punk Então eu não gosto muito dessa parada do rótulo Mas o ideal Aquela questão da contestação Isso nós assumimos O cristão do nome desse É o acrônimo de Demolição e Semão do Inferno Esse nome foi dado a banda Ele bateu de ser Flávio Graff No ano de 2006 Quando tivemos o nosso primeiro encontro no CML Na igreja do Copan O evento daí nasceu Desde então eu e o Flávio A gente se trombou pelo Ouro Cristo da Vida O projeto inicial era para ser uma banda de mil metros Que foi mais pesado Com bastante efeito mais ou menos Numa linha Corns, hipnotes Ou qualquer coisa pesada desse estilo aí Só que com a entrada do Lucas O negócio acabou ficando mais pesado E agressivo e mais sujo também Porque todo mundo na banda Tinha meio que uma influência de rádio córdia E influência de metal Desde então Eu e o Flávio A gente quis continuar com o projeto Fizemos três ensaios junto com o Lucas E aí foi a coisa mais pública que você pode imaginar Não saiu nada por nada Eu acabei indo para o baixo local O Lucas ficou na guitarra e o Flávio ficou na bateria Nesse dia Inclusive nós fomos expulsos da minha igreja Foi cotado pelo pastor Porque tinha uma senhora Que morava do lado da igreja Acabaram de ter uma criança pequena Eu não fui E aí então Tesouraram o nosso ensaio Aí nesse meio tempo A gente pegou E Eu estava apanguendo em casa um dia Até que o Lucas pegou e me ligou E falou Meu irmão precisa Apresentar duas músicas Na igreja da namorada dele Tem como se dar uma força para a gente no básico? A sorte dele tem Aí então foi onde surgiu A banda Sky Couch Que dentro de uma noite Trocou de nome mais de dez vezes Até chegar o nome Sky Couch Nesse tempo Eu acho que eu já não estava mais na banda Tinha que lado fora Acabei entrando em outro projeto Com o presbítero Luiz Matos Íamos montar uma banda de New Metal Meio voltado Metalcore também Só que aí acabou não dando certo Porque o Luiz tinha muita coisa para resolver Eu também A gente estava meio que sem músico Também Estava procurando baterista E aí então O Flávio e o Lucas Voltaram novamente Para o projeto técnico Entrei como hold Ajudava a carregar os equipamentos E teve um ensaio Que o Lucas me passou as letras Aliás a letra era cauterizado Ele falou Canta aí Eu vou segurar só a guitarra principal E vamos ver como fica Cantei Na verdade Só foi grito E com a música depois Já estava sem voz Mas enfim A gente conversando Achou interessante a ideia E surgiu o convite Para eu entrar como vocalista do Dexon A gente começou a ensaiar Como um power trio Era só vocal Guitarra e bateria E nessa época O baixo fazia falta E a gente começou a procurar Entre os contatos Uma pessoa que pudesse Entrar na mesma pegada que a gente Fazer uma linha hardcore Porém Voltada para o meio do metal Chamamos o Evandro Que não estava na banda Nessa época E Fizemos um convite Para um ensaio E dentro desse ensaio Acabou rolando uma reunião Nessa reunião A gente discutiu Se seria Bom deixar ele na banda E ele já Já fazia parte do projeto Dexon Então Foi fácil Pegou as músicas de primeira E a gente viu Que ele ia conseguir Acompanhar com a gente Então a gente fez o convite Para ele Ele aceitou E ali Finalmente A gente conseguiu estabilizar Uma formação de banda Isso foi no ano de 2011 Aproximadamente Do dia 24 de dezembro Que é uma data que Pelo menos eu conto Por quê? Porque a gente A gente fez um ensaio E daquele ensaio A gente começou A finalizar Uma quantidade legal De músicas Para começar a fazer shows Então a partir Do final de dezembro De 2011 Para o começo De 2012 A gente já começou A se apresentar Quando eu entrei Na banda Nessa época Que eu conheci O Lucas Desde o tempo Da escola Na verdade Eu não estava Em nenhuma igreja Cresci Na igreja católica Porém Não entendia Aquilo como fé E sim Como obrigação A parte Do aprendizado A parte da missa Enfim E Não gostava Nem um pouco Porque Tinha que acordar cedo Tinha que estar lá Tinha que mais Por imposição Dos meus pais Do que por vontade E nessa época Eu e o Lucas A gente tinha Pequenos debates Na sala de aula O Dex Ele é uma banda cristã Nós somos Basicamente Uma banda de trash metal Como qualquer outra Banda de trash Somos contra o sistema Só que do nosso modo Por quê? Nossa Nossa forma De ir contra o sistema É justamente porque O sistema É o mundo E o mundo Já no maligno Que é o diabo Por isso Nós vamos Contra o sistema Do nosso jeito Que é correndo pelo certo Buscando fazer O que a palavra De Deus Nos manda fazer Que é amar O nosso próximo Como a nós mesmos Tratar daqueles Que necessitam Da nossa ajuda E principalmente Abrir o olho De todos os nossos irmãos Que estão aí Pela rua Entendeu? Ou pela favela Ou por onde quer que seja Sendo manipulados Pelo sistema Maldito No qual a gente vive Nossas letras Tratam basicamente De temas sociais E nós visamos Levar a palavra De Deus Através De cada uma Delas Como por exemplo A Maldita Festa da Carne Que é uma das minhas letras Favoritas Na qual nós tratamos A nossa Tão A famosa festa Do carnaval Que é uma festa Onde lá fora É muito bem divulgada Tudo muito bonito Tudo uma maravilha Só que na verdade É uma festa Onde simplesmente É uma constituição Onde famílias E casamentos São destruídos Onde a bebedeira Impera Onde pessoas Matam pessoas Simplesmente por nada Simplesmente por quem Encheram a cara E tornaram Na época Já era Simplesmente Jogam suas vidas Foras E onde Como a letra Já finaliza No quarto dia É apenas a síndrome De todo mundo Ou seja Houve toda aquela festa Dos quatro dias Mas no final Não se aproveitou De nada Então basicamente Nossas letras Falam disso Assim como A guerra Também fala A corrupção Dos homens E que simplesmente Um monte de vidas Jogadas fora Na bala de subiu Por conta de Ideais Tostos Ou idiosos De pessoas Que simplesmente Não se importam Por nada A não ser Com o seu próprio Bem Com o seu próprio Dinheiro E sua própria Ostentação Uma outra letra Também que nós Temos Que é muito interessante É A Demolição Que é a música Que leva o nome Da base E que leva Também o nosso Propósito Que é bater De frente Com a tropa Do mal E fazer um Estrago No inferno Nós somos Dexter Somos o metal Radicor das ruas Amigo Trashman Viremos até onde Nós temos que ir Para levar Nossa cruz Assim como diz a letra Do Eclesiastes Eu vou até onde for Para carregar Minha cruz Eu vou até onde for Para carregar Minha cruz Isso é Dexter Maldita Maldita Fesa Da corda São quatro dias Dessa festa Maldita Maldita O que é isso? A dor, faz a doenção O homem é a batalha do povo A coragem para desmarrar A dor, a sua braça carne Se tiver o rapaz e nem o mal A corpia de corações cumpidos São todos loucos a se trovar na classe do Pai Loucura na área, quem quiser ir Toda a gente ainda não... No last time começou, depois de nove meses que eu tava convertido Eu orei pra Deus e Deus confirmou no meu coração Comecei a falar como fazer no mundo Os princípios são o mesmo Botei uma torraquinha lá na igreja Preciso de baterista e baixista E na época veio o baterista e falou E aí, quem que é a banda? Falei, sou eu, irmão E você é, claro, eu e você Aí o cara aceitou Aí depois chamei o camarada meu que tocava no Bukis dos Power Que levou pra igreja pra tocar baixo Chamei o guitarra também no Bukis E começamos o New Life do Anos com o Power Trio Com o passar do tempo entrou um amigo meu, Rafa Ele na época nem sabia tocar guitarra direito Ele era tecladista Começou a tocar guitarra, hoje é um ótimo guitarrista E aí ficamos algum tempo juntos Passado o tempo o baterista saiu por algumas divergências O Reinaldo também é um ótimo baterista Aí entrou o Tonhão, que era excelente baterista Aí o Éder, entrou o Luiz, que hoje é do Big Pipe Todos amigos, né Tocamos, chegamos a tocar em alguns lugares Iamos nas igrejas tocar Chegamos a tocar já na rua A galera gostava, achava diferente Puxa, punk rock, hardcore na igreja Tocamos no... Tem um dia que nós tocamos até duas vezes Na Amorca, outra vez aqui perto Na Cizebeira, aqui embaixo É... De um leste a outro Da leste a leste da leste Foi bem legal O show foi Mega Power Legal O outro... Levaram isso com a mim, Begore A gente tem que pegar os nossos produtos ali Mas foi legal do mesmo jeito Então a galera brincava bastante Soava, pulava, andava de skate É... Tocamos na Crash Na Crash... Vamos participar na Crash Church Lá, a galera aceitou bem o nosso som Tanto que os caras até me joelos lá hoje Que eu parei com o som E... A família era uma vibe, adrenalina Tocamos uma vez num evento lá na minha igreja Meu filho andando de skate no mini-ramp A molecada era uma festa Eu liderava os adolescentes lá, os teams E foi um dos shows mais loucos Que a gente fez Porque a galera subia, tocava junto as letras Formava a roda Até o pastor entrou na roda E... 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 E o galera andando de skate E ouvindo o som E aquilo é tipo... Foi tipo um abdetor pra mim Né? Quem conhece o abdetor, tá ligado? Que é bem assim que funciona Tocamos de rádio fora e skate colando Então foi uma coisa... Meu life trans foi um tempo muito bom na minha vida Inclusive esse show aí foi o último que nós fizemos Um tempo em que... Vidas só chegaram a Jesus também Uma forma... Bem fácil de ser Foi um tempo que... Consegui fazer um... Algo que eu sempre fiquei no mundo Que nunca eu não sabia que era... Tocar... E lembrar do que eu toquei Foi bem louco, foi... Pesado Glória a Deus Pra todos que passaram pelo mundo lá Que são todos Todos Mil beijos Vai Qual é o teu nome? Será que é o amor? Que coisa louca! Esse mistério de ouro Ela agitava na roda A roda Com essa vida quero andar Estasse na igreja Com 11 anos Tocava no louvor Deus me chegou Eu cheguei pra Deus E falei que não queria mais saber de nada E... Falei pra Deus que eu quero conhecer o mundo Que é a coisa que eu fiz na minha vida Saí pras ruas Comecei a andar com uma galera lá do bairro Comecei a andar de skate Comecei a ouvir som Um lance de sexo Droga de rock'n'roll Eu via muito Coisas sobre... Sobre Deus é doce O ácido O flash Aí... Uma vez... Em 13 anos de idade Deus veio fazer a turnê Do Usual no Usual 1 aqui Eu fui nessa turnê A turnê do Usual no Usual 1 e 2 Fui nessa turnê Morava em Campinas Sou de Campinas Morava lá Ele vim desde São Paulo Lá foi a primeira vez que eu vi um povo cheirando Na minha frente Fumei tanta maconha Que... Passei mal Cheguei no show Era muita gente Fomos lá pra frente Cheguei Ficar na grade assim Comecei a passar mal Porque era muito pequeno Saí no meio do voo Fui lá pra trás Assistiu o show lá de trás Com medo Porque... Eu não conhecia muito bem São Paulo ainda O show acabou O Axel mandou um povo Jogar uma chuteira de lama nele Acho que foi algo do tipo Ele mandou um povo pra aquele lugar Jogou o microfone Me decepcionei Falei... Acabou... Virei pra menina lá Acabou o chão Acabou Nossa... Que porcaria... Saí andando frustrado com a banda Nunca mais quis saber do dia de Deus Comecei a ouvir outros tipos de som Até que eu cheguei no Ramones Me identifiquei muito, muito, muito Comecei a ouvir Ramones Aí tem um lance de skate Aí conheci uma galera de skate Uma... Uma... Uma gangue de skate Que chamava o Kifus Palver E na época em Campinas Rolava muito esse lance de gangue Comecei a sair com os caras Eu e meu irmão A gente começou tudo a andar de skate E... Aí comecei a fumar maconha Comecei a tomar muito goró Com 11 anos eu comecei a tomar goró E tomar cigarro Com 13 eu comecei a fumar maconha E... Comecei a me ir pelas festas Arranjava as brigas Batia Apanhava Eu era o mascote Eu era o menorzinho Que saia na banca Então a galera sempre me protegia Comecei a essa fase de crequeiro Ouvindo muito hardcore Muito... Muito punk rock mesmo Né? E muita adrenalina de skate Muita... Muita zoeira Comecei... E nisso... O meu pai Ele já morava em São Paulo Separado da minha mãe Me mudei Meu pai Viu que tá dando muito problema lá Trouxe eu pra morar com ele E morar com ele aqui Aqui já conheci O movimento punk mesmo Verdadeiro Comecei a me envolver Com... Com a galera da escola Do skate Identifiquei, né? E... Identificava com o mesmo som De punk rock Aí comecei a conhecer os caras Aí comecei a conhecer os punk Os carecas E... Montei a banda Como eu gostava muito Do nome Munkifus Power Eu montei a banda Munkifus Power Band Com ela eu fiquei 10 anos Nessa banda Entrou muita gente Toquei com muita gente Toquei com molecada Toquei com os caras mais velhos E... E... Isso foi passando muita gente Era... A banda chegou a ter 5 membros Terminou com o Power Trio Porque aí eu vi que ninguém Condizia com aquilo Que eu sonhava E... Eu comecei a... Eu mesmo a tocar guitarra Era só vocal Era uma coisa que... Eu já tocava desde pequeno Aprendi a tocar violão Sozinho Sem ninguém me ensinar Algumas... Eu peguei dicas com alguns Com outros E eu fiquei sozinho E eu tinha um... Sempre... Sempre sonhei em ter banda Sempre me vinha em banda Sempre... Tava de banda Eu gostava muito Me ensinante de banda Via Raimundo tocando Achava o máximo Morava... Trabalhava em loja Sempre trabalhei muito Shopping em loja Então eu sempre morei sozinho Em várias pensões Eu morei debaixo de um bairro de careca Cabelo rosa Morando debaixo de um bairro de careca Conheci muito careca Muito skinhead Aquela época E... Eu gostava muito De... De... Desse lance de... De movimento Eu achava muito legal Tá... Sempre conectado com os caras Envolvido mesmo Mas nunca Era... Nas gangues Eu... Sempre começava a tocar ideia Com todo mundo E absorver ideologias Que... Entravam dentro do meu... Do... Do meu... Contexto de vida Do que eu achava melhor Né... Sempre revoltado com o governo Mas no fundo No fundo No fundo Era revoltado Porque... Talvez eu não tinha uma família Estabilizada Meu pai separou Lá na galeria do rock Foi bem louco Porque... Cara... É... Eu já era convertido Eu era um novo convertido Eu tinha... Quando eu me converti Ao processo da minha conversão Eu era hold De uma banda De rock and roll Lá do... Lá do sul Então praticamente Eu já nem trabalhava mais Eu já tava me vendo Muito com os caras Na casa dos caras E os caras começaram A se envolver com os batuk O bater era do cara... Era... Era do... Abaixava os bagulho Nele lá E... Eu já sabia o que era aquilo Eu não concordava com aquilo Até que foi uma vez Que eu passei mal Durante uma sessão lá E eu falei... Meu, eu não quero isso E os caras que eram do Bunkifus Power Me chamando Pra ir pra igreja Fui pra igreja Com uma camisinha Descrito Punks Rasgada Nas manga E tal Entrei na igreja Fui muito bem tratado Ninguém nem todo notou Com um cara de la safari Até... Na cintura pregando Pastor E... Eu desacreditei daquilo A música me envolveu A presença Era uma presença muito forte Entrei muito louco Cheguei lá dentro da igreja Fizei careta Quando eu entrei dentro Fiquei careta E... Lá me tocou Me converti Entreguei minha vida pra Jesus Eu tinha uma doença Que... Que tudo que eu comia Eu não sei o que eu tinha até hoje O que eu comia Eu... 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 Eu evacuava água ali Eu já comia Já no banheiro Era água E eu fui curado Nesse meio tempo aí Eu fui pra igreja Chegou uma hora pra Deus Que eu falei Senhor, aqui eu preciso te servir Eu quero Eu fumava um antes De entrar pra igreja Chegava lá dentro Eu fui uma careta Ainda cheirava ainda Cheguei muita cocaína Na minha vida E... E... Eu cheguei pra ela Perguntei O que? O que que eu faço? Aí Deus falou Abre um jejum de um mês Foi a primeira vez Que eu ouvi a voz do Espírito Santo Muito nítido Assim E eu lembro que eu Abre esse jejum No primeiro dia Eu já fui liberto das drogas De tudo Os cara ainda ia fazer corre Com os cara Lá na... Na... Nas bocadas Chegou uma hora Eu também falei Que eu não queria mais Os cara começou a se estranhar comigo Porque eu comecei a ouvir louvor E falou pra mim Chegou uma hora Falou que não dava mais Eu tava tendo as coisas E saí andando Falti um dinheiro Paguei o primeiro mês De aluguel Num quarto Fiquei três meses devendo Os cara pinha os negócios Pra mim não entrar Dentro do quarto Aí... Meu Fui jogado pra fora Nisso Já fui morar em outro lugar E minha vida começou a... Aí comecei a fazer uns bico Comecei a entrar um dinheiro Já fui morar em outro lugar Os... Teve irmão também cresceu Meu primeiro líder Me ajudou muito Ali Ensinou como adorar a Deus Ensinou a chegar nos caminhos do Senhor Qual que era o caminho De adoração E eu fui passando de trampo em trampo Voltei pra pai em shopping Eu lembro que eu chegava em shopping Eu não aguentava Porque eu saia correndo do shopping Pra ir em loja de surf Eu saia correndo pra ir... Mas eu precisava pagar meu aluguel Eu saia correndo pra chegar na igreja Lá na Barra Funda E pegar o amém do pastor E eu chorava antes Foi o pai do que era sabido Eu lembro que eu jejuava Na hora do meu almoço Pra não me desfiar E... Chegou uma hora Que eu fui mandar embora Daquele lugar Eu não tinha trampo E de repente descolava Um trampo pra mim Na galeria do rock Comecei a trampar na galeria do rock Homem de Deus E... Ali Deus falou que ia ser Meu campo missionário Fiquei sete anos lá Foi lá que... Conheci minha mulher Dentro da igreja Mas foi lá que minha mulher Se aproximou de mim Na época Não éramos nada E a gente começou A andar junto Ela foi lá me procurar Porque ela queria ir pra igreja Não sabia como ir pra igreja de lá Aí... Comecei a andar junto Na nossa... Na nossa... Denominação Preciso orar Antes de... De... Namorar A gente cumpriu Com as regras Porque seria a bênção Pra nós Sabemos o jejum De 40 dias Estabelecemos o jejum De 40 dias Jesus João 40 dias Depois mais um mês De oração Depois fomos abençoados Depois... É... Nós vamos encasando Todo esse processo em seis meses E eu continuei trabalhar Na galeria do rock Uma mulher trabalhava em frente E... Muita gente... Lá eu falei de Jesus Pra careca Eu falei de Jesus Pra... Pra punk Pra ir ao skate E também se falha Trabalhar na imagem de skate Buscar a diferença E lá... Eu tive a oportunidade De levar muita gente Pessoas se afirmaram Pessoas não se afirmaram É... Fizeram a diferença A gestão em outras igrejas Que nem foram a que eu levei eles Mas... Eu creio que foi um período de... Missionário lá Ser punk de verdade Que... Ser punk É ser... Contra o sistema E o sistema Às vezes você tá sendo punk Mas você tá totalmente roubando o sistema Porque... Você tá bebendo Vai... Tá tomando Tá... Tá... Fazendo tudo aquilo Que... Que... Que a sociedade faz Que a... Que o governo te ilusa Um pino de droga É... É... Sabe... Viver naquilo que... Ah... Eu sou contra o governo Mas se você não... 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 Não der o seu voto Por exemplo Eu atendi isso Se eu não der o meu voto lá E ir contra aquilo que tá rolando hoje em dia E falar Eu sou isento de voto Eu não voto em ninguém Porque é todo mundo no outro padrão Eu vou estar concordando Que é tudo que tá sendo colocado Pra mim fazer Então eu não quero isso Então eu vou lá Hoje em dia Eu não justifico Hoje... Aliás... Eu nem votava Fiquei anos sem votar Porque eu não concordava com o sistema E afinal Ou eu não votando Eu não tô concordando Do mesmo jeito com o sistema Então hoje em dia Eu valorizo o meu voto Eu vou lá e voto Porque eu valorizo isso Procuro aqueles Que são mais coerentes Com aquilo que eu vivo hoje Sabe... Pessoas que eu... Até no meio político Que eu sei que são honestas E existem pessoas em cima E são poucas Mas existem E o meu voto vai pra eles Aqueles que... Que eu não concordo Eu não voto E lá eu aprendi... Lá eu cresci Lá eu tive a oportunidade De falar com punk skinhead Com... Com headbanger Com skatista Com corte Com... Com todas... Praticamente todas as tribos Da The Drows Trocar uma ideia E falar um pouquinho Pelo menos que seja Do aborto Com toda o tempo Com que uma pessoa Com que uma pessoa Queria ver se consegue A gente levantar Com que uma pessoa Para a minha pessoa Com que uma pessoa Me faz em cima Sem saber de lá, não vai sair Calma! Lucas indignados por todos os lados E os dualismos mexendo separados Sem saber de lá, não vai cair Sem saber de lá, não vai sair Basta o peito, é só solito Então, cara, Timótex começou pra mim assim do nada Não tinha nem pensamento de tocar, nada Se ele chegou lá, não trouxe uma música pra mim Eu abracei a ideia, no começo fui tocando por tocar Depois eu fui pegando gosto Abracei a ideia da banda E vi a coisa começar a andar E a gente deu uma explosão muito rápida Tanto no cenário gospel como underground E foi aquela sensação, a banda começou a tocar em vários lugares Começou a se envolver em muita coisa Chegou o momento, a gente tinha uma visão até De evangelismo mesmo Uma visão de crescimento sobre Deus Falar igual o evangelho Mas se perdeu um pouco No meio da caminhada Da caminhada Que a gente começou a fazer coisas, né E se envolver em nossas situações que não devia Em vez de sermos dois começamos a caminhar errado Fazer umas coisas diferentes Mas depois a gente recobrou o sentido da coisa E a banda foi tomando o seu caminho aí Foi um dano Hoje a gente tem dois CDs gravados Que já estão aí distribuídos na internet Pra bastante lugar Eu tomei outro rumo E foi através da banda que eu aprendi muita coisa Até mesmo pra falar com o público Até mesmo pra Tá ministrando aí o pessoal E vinha só agradecer aí o caminho que essa banda lhe trouxe Às vezes dá muita saudade até de voltar a tocar Mas é que tem outros planos, né A banda tá mudando Tá caminhando aí um outro nome até, né E é isso aí Viva! Nós vão sair do rolê Mas é só um que vai voltar Nós transpirirão deitar Mas é só um que vai acordar Então quando eu cismei de tocar com a banda Antigamente aí Tocava no radioativo durante dois anos E acabei saindo da banda E cismei Ah, vou montar uma outra só que E evitar essa parada de ficar tocando Só na igreja, na igreja, na igreja Jocar em bares mesmo Foi que foi Em 2003 aí Juntou eu O Bento O Anderson O Flip Juntamos aí Fizemos trabalho Fizemos show em um monte de lugar aí Tudo Enfim O negócio foi que foi Foi fluido Uma das melhores coisas que eu já ouvi Depois da gravação do nosso primeiro CD Que é o de 2003 da demo Foi ouvir de um cara Que não é cristão Não tem envolvimento nem com igreja Nada Ele fala Puxa vida Falaram de Deus Mas falaram com conteúdo Lembra do Bebeto? Lembra Aí Bebeto Se estiver assistindo aí Verdade E... Foi aí cara A gente fez show no CMF Tanto que Depois que o Bento saiu Eu também já não tava mais com... 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 Paciência pra seguir em frente Fiz um último show na Crash Church E encerrei por ali né Música... 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 Bom cara, falar de Jesus é uma coisa muito fácil na minha vida, porque desde o começo eu tenho muito a dever a Ele, sou um eterno devedor para Jesus, quando eu me converti assim, já estava num caminho até que errado, e ali eu já comecei a entender o que era Jesus, depois de um tempo eu acabei saindo da igreja, saindo dos caminhos de Cristo, e conheci só parafernália que acabou com a minha vida, mulher errada, drogas, sexo e tudo mais que você pode imaginar, há um ano e meio eu já voltei a Cristo, e para mim é a melhor coisa do mundo, eu ter saído do pó, e hoje eu estou num patamar assim diferenciado na minha carreira, terminando faculdade, só tenho a agradecer cara, você que puder vir nesse caminho aí, puder conhecer, dá uma chance, você já levantou a mão para tanta coisa na sua vida, um copo de cerveja, pegar um cigarro, dar um trago, ou mesmo escutar qualquer palhaçada que te falaram, e você abraçar a ideia, meu, dá uma chance para Jesus, que você não vai se arrepender cara, Jesus ele vai mudar a sua vida, e não importa o estilo cara, se é rock, rap, meu pai, assiste, e te falo só uma coisa, dá uma chance para Cristo, e ele vai mudar a sua vida, tem mesmo? cara, eu me entreguei para Cristo, pelo menos até a gravação desse vídeo aí, já há 19 anos, e eu me lembro que eu andava nos becos, loucura punk rock, sexo, drogas, violência, rock and roll, e um dia eu passei em frente de uma igreja e estava rolando um rock and roll ali, e eu fiz amizade com um cara, ele me convidou para ir algumas vezes no culto, nessa brincadeira eu fui algumas vezes e eu fui tocado pela palavra de Deus, e a minha mente ela foi iluminada, depois que eu me converti, meu, queria fazer tudo para Jesus, é, tocar punk rock para Jesus, tanto que, passado aí dois anos da minha conversão, eu conheci os radioativos, e fui vocalista dessa banda aí durante dois anos, o radioativos, e nessa brincadeira aí de tocar no radioativos, pô, foi uma porrada de show, foi um monte de negócio legal, a galera invadiu o palco, agitava, a gente divulgava uma mensagem onde passava, e aí eu saí do radioativos e veio aí o Timóteo, banda aí que durou 10 anos, 10 anos de banda, assim, com duas gravações, bom, primeiro, nos anos 90 e começo de 2000, a internet ainda estava começando a pegar, a girar, pegar movimento, depois para gravar um demo era grana, e eu me lembro que um dia a gente fez um show de lançamento aí de, tinha umas 200 EP, vendeu uns 200 EP, cara que não era cristão comprando, enfim, foi muito legal, a gente tocava muito no Chamegos Hilariante Rock Bar, que era um bar de rock normal e a gente mandava o som ali, e foi assim um negócio muito legal, tinha ajuda de amigos, como o Indalécio, o Giba, eram pessoas que nos ajudavam, né, então, assim, praticamente hoje eu estou com um novo trabalho chamado No More Zombies, Zombies Nunca Mais, que não é bem uma alusão ao Misfits em si, mas regravar essas músicas do Timóteo, mais inéditas, com mais qualidade, tem uma porrada de inédita Beleza, é isso aí? Eu vou correr até te encontrar, nos teus chafraxos, encontro meu lugar Eu vou correr até te encontrar, E aí galera, nós somos a Soberana Rock, e todos vocês estão aqui grandes, vocês podem ver. Bom, nosso objetivo como banda, desde que se formou, na verdade, a ideia se formou com a ideia do Cau e do Jean, e as outras pessoas foram chegando, o nosso objetivo é levar a Cristo para as pessoas, levar a mensagem de Deus, a gente fazia, cada um fazia alguma coisa, mas em determinado momento chegou um ponto que resolvemos que era isso que nós queríamos, então, é, decidimos, aí vai pelo ponto de me dizer de cada um para a gente cuidar. E aí galera, então, estou aqui fazendo o que a gente mais gosta e com um propósito que é para Deus, então, realmente isso foi o maior lance que a gente teve na vida, a maior loucura que a gente fez na vida, e a gente faz uma aposta para quem quiser experimentar um pouco de Jesus, que é um negócio realmente impressionante. E cada um de nós aqui já está no mundo aí, tocando outras coisas, só que tudo perdeu o objetivo para a gente, quando realmente a gente viu que o que a gente mais precisava era de Deus. Então, a gente convida a todos, porque do lado de cá tem o mesmo rock que você gosta, com o mesmo peso, as mesmas guitarras, só que com uma coisa que em nenhum outro lugar tem, uma coisa que chama Jesus Cristo, que é a maior das coisas, a maior das intenções. Então, vem para cá, a gente te convida a você experimentar um pouquinho desse mundo nosso que é maravilhoso e não tem volta, se Deus quiser. E aí galera, sou Thiago, então, a minha tipo, a minha visão assim, como banda, como cristão, sempre foi buscar o inalcançado, tipo, ir para o underground mesmo e pegar aqueles lá, aqueles que realmente estão necessitando do evangelho, estão necessitando de Cristo, aqueles que assim como eu, o Carl, o Gerão, o Johnny, tipo, cada um vem do meio, assim, bem, tipo, vem do mundão mesmo. Do mesmo jeito que a gente veio, a gente quer pegar aqueles que ficou, entendeu? Tipo, levar a realmente mostrar o que realmente Deus tem para cada um, que eu sei que, tipo, é uma coisa assim que não tem como explicar, o cara sempre coloca vários adjetivos que eu acho que eu não vou chegar à prefeição que Deus nos dá e o conforto que a gente tem. Então, o que eu penso assim, tipo, em relação a banda, que ela não seja uma mentira para a gente, que a gente mistura esse rock e com as coisas da igreja. Não estou falando a igreja grande massa, estou falando que é a palavra de Deus. A grande massa não gosta de ler, muita gente vivendo no machismo, a gente toca na pedida que é isso, leia, conheça, saca? Tem um mundo gigantesco aí, que a gente prefere, sei lá, o meu manual do meu celular mais importante do que a Bíblia, da palavra de Deus. Eu me sinto no direito de falar de Deus. Acho que não é bem por aí, assim, sabe? Acho que tem um caminho, um processo que dói, que é importante, mas Jesus está aí. E a gente tem muita coisa distorcida nesse meio, no meio cristão. Tem muita coisa distorcida, muita gente censurando o evangelho. pra você serve, pra você não, porque você é assim assado. Isso não existe. Por isso que a gente tem o principal. Estudar o rock com as coisas da igreja de louvor mesmo, saca? De adoração. Porque a gente tem muito a aprender ainda. A gente não vive no... não existe o cristianismo underground e o underground cristão, saca? São coisas diferentes. E é bem por aí, assim. É isso. Pois o mal que eu não quero faço Rio bem que quero, não consigo, Deus Me ensina a te seguir Do seu pátrio surpreender Vai, 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 vai Pois o mal que eu não quero faço Rio bem que quero, não consigo, Deus Me ensina a te seguir Do seu pátrio surpreender Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode segurar O que é isso? 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 É isso O Live Fire começou como um projeto, na época não tinha uma intenção de ser uma banda, eu só queria fazer um som pra curtir, porque eu não conhecia som punk, som hardcore, a internet naquela época ainda era uma porcaria, a gente não conhecia nada, e aí eu gravei um CD demo em 2005, e o CD ficou guardado lá, só pra eu escutar mesmo, depois conheci o Michel, a gente tocava numa banda junto, e o Michel era produtor musical, e aí eu dei o CD na mão dele e falei, cara, produz esse CD aqui de uma maneira decente, ele fez o CD, ficou muito legal, e ainda assim não tinha banda, eu lancei o CD no iTunes, e algumas outras veículos digitais pra vender, quando a gente recebeu o contato da gravadora da Tamper, pra que a gente tivesse ali, fazendo parte do quadro de bandas da gravadora, a gente assinou o contrato, e a partir daí veio a necessidade de fazer uma banda, eu já tinha tocado com o Wesley, eu toquei com o Brother Simeon um tempo, o Wesley tocou comigo também nessa época, e ele veio, já era uma opção assim, pra conhecer mesmo, e a gente tinha um show pra fazer, e não tinha um guitarrista, na verdade até antes do Wesley entrar, e aí o cara que ia fazer guitarra pra gente, deu um cano e tal, e meu, aquela coisa, todas as coisas cooperam, para o momento que eles queimam a Deus, né, nessa veio o Murilo, o Murilo ele veio pra cobrir o cara, e aí fui eu, ele chegou, já tirou os back das músicas, fez os riff, foi da hora, cara, tá cobrindo até hoje, tá cobrindo até hoje, vai continuar assim, tá cobrindo o cara até hoje, se Deus quiser vai ficar aí, cobrindo o cara pro resto da vida do Living Square, e a banda foi isso, cara, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer parte de Senna Underground, até porque a gente não acredita em coisa de Senna, porque Senna pra mim é faccionismo, e faccionismo é fruto da carne, isso é pecado, entendeu? Então a gente tá aí pra fazer um som, pra se divertir, pra fazer entretenimento com o povo cristão, e pra trazer a palavra de Deus pra quem não conhece a Deus, a intenção do Living Fire é essa, a gente tá gravando o segundo CD agora, o primeiro CD foi mais punk rock clássico, esse CD tá mais oi, tá um oi bem mais raiz mesmo, bem England, assim, né, a gente deve lançar esse CD aí no segundo semestre, e a história que a gente conta é isso aí, a gente sempre fala que quando a gente vai tocar, o Living Fire é uma família, porque sempre a galera vai junto, acompanha, vai nos ensaios, hoje é um dia especial, minha esposa tá grávida, a gente vai fazer aí uma participação especial de uma pancada de gente, né, pra comemorar mesmo que o Living Fire é uma família. É, só complementando o que ele disse, assim, galera, ele me conheceu, né, através da produção musical, e eu acabei me envolvendo na banda justamente pra esse clima de família, assim como o Murilo também, que ele vendeu outros projetos, e a parte legal da Living Fire que separa dos outros trabalhos é esse clima de família, que a gente toca e todo mundo vem em palco e toca junto, canta junto, e é isso aí, Deus vem abençoar sempre essa ação minha. Essa questão de família, a gente já chegou a colocar 32 pessoas em cima do palco pra fazer a back vocal pra gente, não ficou ninguém lá embaixo, só o segurança, e aí todo mundo tá abençoando o palco cantando junto, né, bem família. Todo mundo batendo cabeça, se divertindo, realmente é uma família enorme mesmo. Eu digo, geralmente eu não costumo ouvir muito, muito funk rock até então, né, até a gente precisava fazer funk rock, né, mas é tão divertido fazer o negócio, né, que a gente acaba curtindo mesmo, vai ter aí mais tarde pra gente começar a tocar uma cambada de negro subir pro palco, não ficar ninguém lá pra baixo, né, que é assim, né, graças a Deus, tô cobrindo o cara que era pra estar tocando até hoje, né, mas eu amo tocar com essa família, espero que eu possa cobrir mesmo, pra sempre. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tem influências, né? São as bandas, né? Slayer, né? Suicidal Tenders, ADRI, Municipal Eixo, com as outras chamadas, Ratos de Porão e várias outras, né? A gente tenta fazer um hardcore aí com fortes influências de trash metal, né? A gente tenta colocar um pouco também das influências de heavy metal tradicional, no caso é uma coisa que o Suicidal já fazia, né? E tem algumas modas também, como o Dr. Liginbet, que faz isso. E é isso, entendeu? Acho que o nosso som é isso aí. E claro, a gente não tenta copiar ninguém, pelo contrário, a gente tenta fazer o nosso som, a gente tenta fazer o que a gente pensa e por aí vai, entendeu? E é isso, a gente tá pra gravar o nosso primeiro material, né? Como eu havia falado antes. E é isso, estamos empolgados, né? Nós estamos empolgados, fomos felizes e é isso. No CFI, 2014, a gente vai gravar e vai quebrar tudo aí, continuar a jornada aí que a gente preparou pra aí. Não, eu queria falar também das dificuldades, né? Que foi tanto da gente gravar, quanto a gente conseguir o apoio. Muito em igreja também, a gente encontrou certas dificuldades, algumas pessoas criticam assim, tal, sem saber. Tanto do lado do mundo também, do pessoal que não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? Que tem preconceito e tal. Coisa ultrapassada, né? Aí a gente quer diferenciar um do outro, mas não consegue. Tanto do lado da igreja tem aqueles fanáticos religiosos, quanto do lado do mundo tem o fanático religioso também, que é contra, acha que não pode ter letra cristã, no som como a gente e tal. Mas a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então fica tudo muito mais fácil, né? E tanto na gravação, né? A gente é sincero com a gente mesmo, né? Sincero com a gente mesmo. Falamos o que acreditamos, né? Não teria graça a gente montar uma banda falando algo, uma utopia, assim, a gente sabe que a gente tá, sei lá, eu tô falando uma utopia, tô falando isso. A gente fala o que a gente não vive. A gente fala o que a gente não vive. Eu, pô, eu acredito no que eu tô vivendo, no que eu acredito na minha crença mesmo. Cada um nasce com tua crença, te respeita como ser humano. E a nossa crença é essa, crê em Cristo mesmo, tô com um radical coração muito pesado mesmo, com o pauleiro, e é isso. Fala boa, viu? Então é isso aí, né? A gente tenta ser autêntico, ser a gente mesmo. E a gente curte essa vibe, né? De falar sobre o que a gente criou, o que a gente sente. E é isso, entendeu? E CFI não vai mudar, entendeu? A gente vai continuar sendo a banda que a gente, que nós somos. E por aí vai, entendeu? Acho que... Eu sou um cara, assim, muito privilegiado porque, assim, a gente tem uma banda, assim, que realmente, a gente tem uma banda que tem um pensamento, tem uma personalidade, tem uma filosofia, entendeu? A gente não precisa ficar montando, sei lá, montar projeto pra ficar falando de, sei lá, nada contra, entendeu? As pessoas que falam sobre satã, ou falam sobre distribuição, sei lá, nada contra, mas... A gente não se identifica, não nos identificamos com isso, né? A gente se identifica, realmente, com o que a gente é, com o que a gente acredita, entendeu? Então... E se a gente não perder alguma coisa com isso, a gente continua fazendo o que a gente gosta. É, isso é verdade. Aí mesmo que a gente continue... Talvez a gente perca, não, certo, público com isso, mas a gente não se importa, não. Fazer um show e... As pessoas que... As pessoas que conhecem a gente, as pessoas que conhecem, que realmente gostam da gente, as pessoas vão entender que nós somos uma banda normal. Assim, eu não vou te dizer que nós somos uma banda de white metal. A gente não é banda de white metal. A gente, assim, tem membros cristãos na banda, mas a banda toca crossover. Trash e crossover. Articolor, entendeu? Nós somos um CFI, mas não somos, assim... Eu não gosto desse rótulo de, ah, banda cristã. Ah, banda C4, não, pô. Assim, o CFI é um CFI, entendeu? Querendo ou não, acho que a banda é diferente por causa disso, né, cara? Porque... Porque... Na maioria das vezes, assim... O... Até o comportamento da gente condutivo mesmo, Entre... Nosso quarteto. A gente tentar... A gente tem... É diferente nisso, cara. A gente amigão do outro. A gente amigão do outro mesmo. É... Claro que todo relacionamento tem suas dificuldades. Temos também, mas a gente supera isso. Isso é bem superado. A gente sente que além da gente, além da nossa amizade, tem algo ajudando a gente, viu? Tem algo ajudando a gente. A gente tem isso, cara. É uma banda que... A nível de relacionamento, barulho... E combinando barulho com ideologia também. É uma banda diferente, cara. Eu acho o CFI muito diferente, mesmo. É uma banda esquisita. E se um dia eu tiver uma outra banda... Essa aqui... Eu sempre vou... Eu sempre vou ter essa diferença do CFI, cara. Ele vai para as outras bandas também. Sempre foi para... Ter isso comigo. NITO. 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 A gente gosta de zoar, gosta de conversar, gosta de... Nada muito formal, entendeu? Até porque é a Rede Globo, entendeu? Nós somos o... Essa aqui é o Cristorama. Nós somos uma banda. Nós somos uma banda, entendeu? Nós somos uma banda de crossover, entendeu? A gente não é uma banda de doom metal gótica. Ou esses depressivos em black metal. Nada contra, mas vocês já viram, vocês já viram... Deixa cortar isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí. O que? Tudo bem, tudo bem. Então, galera, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos. Cristorama, tamo junto. Valeu. É nóis, Sefi. Acho que vai para o seu Rio de Janeiro 021. 021 fotos e fracos. Valeu, galera. Fico feliz de participar desse documentário aí. Espero que cause alguma repercussão na cena. Tenho certeza que vai causar aí. Tomara que o pessoal curta aí. Sefi. Com certeza. É isso aí, gente. Eu espero que eu cortei agora esses nossos goceamentos. Pode ficar aí. Próximo dia, tipo aí. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Entendeu o Brasil? Entendeu o Nordeste? Entendeu o Sul? Entendeu o... Entendeu o Oeste? Entendeu o... Entendeu o Nordeste? Temos o Sul. Temos o Sul. Temos todo o desejo de conhecer São Paulo. Conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Norte. Conhecer esse Brasil que a gente faz que a gente tá lá fora também. Se chamar a gente, a gente tá. A gente vai também. Se chamar a gente. Tá lá já. Se ajudar. Então, vocês estão vendo a gente aí dar força pra banda aí. C.F. Vamos curtir nossa página. Página no Youtube. C.F.I. E vamos curtir também aí. Vamos adicionar a gente no Youtube. No canal C.F.I. Benício e Souza. Entendeu? É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu. Música Mas eu não é Niltonha! Mirei! 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 Música Gravando Jesus Cristo pra mim, cara, ele é o seguinte, cara Ele veio pra nós, seres humanos em geral Nós somos um ser humano Ele é arrogante Ele é orgulhoso, entendeu? Qual foi a parada que Deus fez com Jesus? Ele pegou o filho dele, né, meu irmão? O filho dele Estava sentado no trono Era Deus lá no céu Desceu, tá ligado? Se fez homem, se fez carne, como nós Pra sofrer tudo que a gente sofre, tá ligado? Pra passar por tudo que a gente passa Dor, depressão, solidão Entendeu? Tudo que o ser humano passou, Deus Deixou a posição dele de Deus E se tornou homem e veio até nós, entendeu? E aceitou ainda ser humilhado pelos homens Né, que foi a... E ter aceitado a morte de cruz, né, mano? Que o Império Romano já usava a tática da crucificação Antigamente, entre as revolta gregas de Esparta E o cara que ia pra cruz, o cara de exemplo, entendeu? O cara sendo pra cruz, ele se fazia maldito Jesus se fez o que, cara? O cara se fez de maldito numa cruz, entendeu? Pra salvar quem? Eu e você Aí você me pergunta Todos os movimentos Pode pegar anarquista Anarquismo, comunismo, linismo Queira sim ou queira não Todos acreditam num paraíso Qual paraíso que o comunismo acredita? De uma sociedade igualitária Perfeita e incomum Qual paraíso que o anarquismo acredita? De um dia não ter lei, não ter regra E o ser humano se respeitar E cada um viver pro outro Não você viver pra ser o fim do individualismo Eles acreditam Eles acusam nós de cristãos De abandonar Todo Todo ativismo terreno Toda conquista terreno nessa terra Em troca de um paraíso futuro Entendeu? Mas só que esse paraíso Ele virou Uma questão de fé Ele foi prometido por Jesus Ele não foi prometido por uma religião E através do sacrifício de Jesus Ele cobre a maldade do ser humano no mundo inteiro Não existe nenhum ser humano bom na face da terra Ninguém é totalmente bom E ninguém é totalmente ruim Aí você fala Pô O Jesus ele veio morrer Por mim Ele morreu por quem? Por mim Por você Pelo manejo do pai Pelo Hitler Pelo de Macedo Pelo Papa Francisco Todo mundo não tem essa de ser humano bom ou ruim Ninguém é totalmente bom Ninguém é totalmente mal Ninguém é totalmente ruim Entendeu? Ele colocou todos os seres humanos Na situação de igualdade Entendeu? Não tem ser humano divindade aqui nessa terra Todos nós precisamos do sacrifício de Cristo Aceitar Cristo É você ter a humildade De reconhecer Que você Tipo assim Não é dono do seu próprio destino Você não é dono só de você Aí você pega no orgulho humano O cara Pô Vou obedecer um Deus Que eu não vejo Que não sei o que é Vou abrir mão da minha vida E todos os prazeres do mundo E todas as coisas que eu posso curtir aqui Na esperança de um paraíso futuro Mas o que que Jesus fez isso por quê? Ele fez isso por amor Amor à humanidade Amor à raça humana Entendeu? O ser humano A raça humana Ele veio aqui E nos deu a segunda chance do quê? É Porque nós Quem acredita em Deus Relativamente tem que acreditar Numa criatura Entendeu? Que é o inimigo de Deus Então ele sendo o inimigo de Deus Ele é o nosso inimigo também Criatura chamada Satanás Tem pessoas que não acreditam Acha que é um ser mitológico Acha que é brincadeira Mas esse é o inimigo das nossas almas Entendeu? E esse inimigo de Deus Ele fez o homem O ser humano Duvidar de Deus Entendeu? Se voltar contra Deus Virar as costas pra Deus E fez o ser humano se afastar de Deus E aqui nesse planeta Terra Ele é o nosso inimigo Ele é o nosso terrorista Ele é o nosso adversário Às vezes o ser humano faz cada coisa E você acredita Eu não acredito que o cara fez aquilo O cara foi e violentou a criança O cara chegou e cortou o pescoço da mãe O outro chegou e cortou o outro pedaço Espalhou um pedaço em cada parte da roupa O outro foi e colocou fogo no outro O outro arrastou uma criança Coisa que o ser humano faz Então é o adversário das nossas almas Então esse adversário Nos levou pra longe de Deus E Jesus Viu fazer o quanto Viu nos resgatar E levar pra perto de Deus Entendeu? Tipo assim Agora é uma questão de fé Que a nossa passagem nesse mundo aqui Ela é repentina Esse mundo aqui é uma ilusão Tá ligado? No mesmo tempo que você tá aqui Você vai atravessar a rua ali E morreu pra você e acabou Então tudo isso aqui é uma ilusão Com as suas picuinhas Com o seu sentimento humano Sentimentalismo Inclusive isso é ser cristão Entendeu? Isso é aceitar Jesus Jesus ele não é uma religião Jesus ele não é um líder religioso Porque se ele fosse um líder religioso Ele ia perder o discurso tanto pra Buda Ia ganhar discurso de Buda Ia perder discurso pra Maomé E ia ganhar discurso de Maomé Muito pelo contrário Jesus ele é Deus que se encarnou aqui na terra Porque ali em João Fala que no princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo se tornou carne E nessa brincadeira Deus ele andou conosco E... Pare de buscar Deus no além Porque Deus ele é Emmanuel Deus conosco Deus que se faz presente E nessa brincadeira Quando você transcende Cristo na sua vida Quando você encarna o Cristo na sua vida Você acaba se tornando uma pessoa Que flui rios de água viva dentro de você Aonde você vai Você vai se tornando uma pessoa melhor Porque você vai encarnando esse Cristo verdadeiramente Eu posso até fazer uma alusão aqui Ao nascimento de Jesus vindo de Maria E Jesus nasceu de Maria Pra que a gente possa mostrar o Cristo Para as pessoas Que o Cristo nasce de dentro da gente Esse é o meu desejo Para cada um de vocês A palavra de Deus Tem uma palavra que É assim No meu coração Vinde a mim Vós que está descansados E oprimidos Sobrecarregados As minhas traduções E eu vos aliviarei Nesse meio Onde a gente está fazendo esse trabalho A gente encontra pessoas Dezesseis anos Dezessete anos Que não aguentam parar de pé Com droga Com álcool Dizendo que vão se matar Que é o último dia da vida delas E quando elas ouvem Ouvem falar de Jesus Ouvem falar de amor Ouvem falar de algo Que é de Deus Elas abrem o coração Ou seja Essa palavra é verdadeira Quando a pessoa vai até ele Ele alivia Jesus é aquele que nos alivia Nossas cargas Seja antes de conhecê-lo realmente Ou cinquenta anos depois Que você o conhece Ele continua te aliviando A cada dia Na palavra de Deus Também diz Basta cada dia o seu mal Então Só com Deus E só por Deus Nós conseguimos Vencer cada dia Cada mal Cada gigante Que nós temos que Enfrentar Cada luta Que nós temos que passar Então Você que está me ouvindo Saiba que Não existe nada impossível Para Deus Não existe nenhum mal Que ele não possa te aliviar Não existe nenhum problema Que ele não possa resolver Ele só te convida Vinde a mim Você que está carregado Sobrecarregado Ele quer trocar de mochila Com você Ele quer trocar de mochila Com você Ou seja Você dá Você dá a sua pesada Ele dá a leve dele Para você Entendeu? Porque você não aguenta carregar Que parece que está com um saco de cimento Ele vai dar uma leve Para você Então É isso Jesus é Liberdade Jesus é alívio Jesus é É isso que eu posso dizer Para você Eu não É Jesus é tudo para mim E ele pode Ser tudo para você Talvez as coisas não aconteçam Na velocidade que você queira Não 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 Acontecem do jeito que você quer Nem no tempo que você quer Mas se você estiver ligado com Deus Você vai saber esperar E vai saber que ele nunca é E vai vir na hora certa No tempo certo Que você precisa É só se grudar nele Jesus é tudo E West Church É aquilo que Deus nos deu Para Como ferramenta Para salvar as pessoas Pessoas que as vezes Não conseguem Entrar numa igreja convencional Não conseguem Estar abertas Pelo seu visual Pelo seu estereótipo Pela música que gostam Então a Church Church É uma opção É uma opção Uma igreja É Que hoje é uma opção Nesses 20 anos Que Deus me chamou É A igreja Foi uma necessidade Foi necessidade Não foi uma ideia Mirabulante Que eu tive Foi uma necessidade E que Deus Pelo seu amor Pela sua misericórdia Nos permitiu Ter Para alcançar Essas pessoas Pessoas que por muito tempo Foram Renegadas Simplesmente porque Muitos religiosos Só simplesmente Se limitavam A falar A roca é do diabo A metal é do diabo Então Vocês vão para o inferno Então Chegou um momento Que Deus Ele me Revolve a fazer isso Então isso é Christ Church É uma opção Um sombra A gente vai Enquanto E 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 reserve O mundo destruiu meu coração Roubou minha alma e emoção Usou como instrumento da destruição Foi só por um momento E quando eu...